Gente, esse filho foi levado para a delegacia, como o Fred falou, é de arrepiar, né? Esse filho foi levado para a delegacia, assinou lá um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, e foi colocado em liberdade. Agora, o que esse filho, talvez, ele não está raciocinando, é que ele também vai envelhecer. E outra coisa, olha a situação, esse homem, esse idoso, 96 anos de idade, agora só falta a gente descobrir, Zeca, que ele pegou a aposentadoria desse idoso e foi curtir o carnaval com a mulher e o filho fora de Trindade, porque só apareceu depois que a história começou a ganhar repercussão. Olha esse idoso, 96 anos de idade, ele foi levado para a casa da vizinha, porque era a situação toda. Então, na verdade, esse caso, o idoso conseguiu gritar, chamou a atenção dos vizinhos, os vizinhos chamaram a polícia, chamaram a polícia, a polícia teve que arrombar a porta para salvar esse idoso. Esse idoso foi levado, logo em seguida, assim que o Fred gravou essa reportagem, lá na casa da vizinha, esse idoso foi levado para uma unidade de saúde. O Marcos Guimarães está comigo ao vivo aqui, está acompanhando esse caso. Marcos, muito boa tarde para você. Onde está e como é que está esse idoso nesse momento? Eu, Lóris, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só, depois que esse caso foi mostrado aqui na Record TV, a prefeitura tomou ciência, e ontem mesmo foi uma ambulância até a casa dele, e esse idoso, ele agora está em uma unidade de pronto atendimento aqui na cidade de Trindade, a gente vai mostrar aqui onde ele está. Ele está recebendo agora os cuidados, a gente não vai mostrar o rosto dele, claro, para não identificar, ele está recebendo agora os cuidados necessários, oxigênio, por conta da saturação, como é uma pessoa já de idade, 87 anos, ele está recebendo todos os cuidados aqui, inclusive tem dieta especial, viu? Ele chegou bastante desidratado aqui, já que ele foi deixado em casa apenas com uma garrafinha de água e também um pacote de biscoito, né? Portanto, agora ele está recebendo uma dieta, os devidos cuidados aqui. O Lóris, a situação é bem triste mesmo, viu? E é revoltante. Revoltante por quê? Porque esse idoso, ele chegou aqui, além desse estado de desidratação, faltava também higiene pessoal. A equipe aqui de enfermagem, as equipes médicas aqui, encontraram até carrapatos nesse idoso. Portanto, são sinais claros mesmo de abandono. Tem a imagem que a gente viu, imagem chocante, o relato dos vizinhos, e agora também mais essa informação, o relato aí da equipe médica, dos enfermeiros. A gente vai conversar com o Cristiano, que é assessor especial do prefeito aqui da cidade. Cristiano, essa situação mesmo, ele chegou até com carrapatos no corpo. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos os telespectadores. Sim, é uma situação que foi bastante crítica, né? Do senhor Antônio. A equipe de pronto, o prefeito já pediu para fazer o melhor atendimento possível. A equipe buscou, como você mesmo disse, trouxe a equipe para a unidade de saúde, já foi avaliado por nutricionista, vem a parte de psicólogo, a parte de assistência social, toda a equipe médica mobilizada para dar a dignidade ao senhor Antônio e dar o melhor tratamento possível. A prefeitura antes nem tinha ciência desse caso, né? Acabaram assistindo ontem pelo Cidade Alerta, pela Record TV? Sim, até a importância da imprensa, né? Graças à rede Record, passaram aí a informação do senhor Antônio dessa situação. Fomos atrás e tentamos dar aí o melhor atendimento para ele. Claro que a principal pergunta, né? O que todo mundo está se perguntando agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para casa, para aquela mesma situação lá, onde ele foi abandonado pelos familiares? Qual vai ser a situação do senhor Antônio quando ele sair daqui? Pensando nisso, o prefeito Mardin já solicitou de pronto um atendimento melhor, um atendimento mais especializado para ele. Então vai ser transferido para uma unidade aqui da rede particular que tem convênio com o município, justamente para ter o melhor cuidado possível e assistente social daqui da prefeitura, Gabriela, já está no município de Goiânia buscando uma instituição de longa permanência para dar o melhor tratamento para ele possível. Portanto, a ideia é levar ele para uma instituição e ele não deve retornar para a família, né? Sim, a assistência social vai avaliar a família se tem condições de mantê-lo em uma condição digna. No sentido que não, a prefeitura vai dar o melhor tratamento dele possível, inclusive aqui nas minhas mãos já está a autorização dele para ir para o próximo hospital, que vai fazer um cuidado específico para ele lá também. O Lóris tem uma pergunta no estúdio, Lóris? Há algumas imagens aparecendo do braço dele, que está vermelho. São as marcas onde tinha o que? Os insetos, os carrapatos? Ou ele tinha sinais, ele tem algum sinal de agressão, alguma coisa assim? O Lóris está perguntando que no braço dele ali tem alguns sinais, algumas marcas. São sinais dos insetos mesmo ou possivelmente uma agressão, isso vai ser avaliado? Foi diagnosticado alguns hematomas no paciente, a equipe já fez uma avaliação completa. Essa investigação aí já passa a ser até pela polícia mesmo, fazer um corpo de delito, talvez no ML, para ter um paranormal geral, né? A equipe médica aqui fez o tratamento dele, fez a higienização completa dele para ver se tinha algum sinal, alguma coisa que comprometesse e a gente já comunicou às polícias para fazer esse trabalho aí. Lóris, possivelmente a Polícia Civil também deve abrir um inquérito, né? De acordo com o Estatuto do Idoso, essa questão de abandono, a pena é de seis a três anos de prisão, além de multa, né? Portanto, a Polícia Civil vai investigar essa situação também, né? Vocês também estão em contato com a Polícia Civil, conversaram com o delegado, com a delegada? Sim, ontem nós entramos em contato com a doutora Silvana, que é a responsável pelo caso dele, e vai fazer o melhor tratamento, vai tomar as providências aí, para que o senhor Antônio não se encontre mais nessa situação. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Lóris, portanto, agora, né, a Prefeitura está dando esse respaldo para ele, né? O pessoal está ajudando, mas, claro que é uma cena, né? Uma cena revoltante, né? Porque as pessoas, talvez elas não tenham ciência que todo mundo um dia vai ficar velho também, viu? É, agora o triste, Marcos, acho que além do abandono, além de tudo, e aquelas marcas dele de machucado ali, tem cicatrizes mais antigas e tem, parece que hematomas recentes, né? Agora a polícia tem que investigar se ele era vítima de agressão também. Agora o filho virar para a vizinha e falar, ah, vocês procuraram um boró, agora vocês que se viram. Um filho virar e falar isso do próprio pai. Então, meu amigo, você filho, você vai envelhecer também, você provavelmente vai precisar de um lugar ou de alguém para te apoiar. Então a vida cobra da gente é aqui mesmo. O que a gente faz aqui, a gente paga muito caro também aqui mesmo. Obrigado, Marcos. Vamos continuar acompanhando esse caso. Que bom que a Prefeitura agora assume, né? E a polícia também vai investigar a história desse filho que teria viajado para o carnaval com a esposa e o filho dele, deixando o pai nessas condições.